E a música ao vivo de hoje fica por conta de Ramiro Macedo. Depois de uma viagem para a Austrália, o artista está de volta a Porto Alegre com novas composições apresentadas aqui hoje, no Estação e Amanhã, em um show no Espaço Cultural Meme Santo de Casa. Tudo bem, Ramiro? Tudo certo, prazer estar aí. Obrigado pelo convite. Vamos começar com música, então? Vamos. Pássaro vadio de tarde Assobia pelo ar Bebe do meu copo d'água Com o meu violão Canta Pássaro vadio Por favor Vá embora Não posso me atrasar Pássaro vadio No inverno Cisca em folhas pelo chão Cruza o forro do telhado Cruza o forro do telhado Se mete na fiação Pássaro vadio Pássaro vadio Por favor Pássaro vadio de tarde 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 Como é que você caracteriza Esse trabalho atual Bom, essa música na verdade Eu compus em 2011 Então é uma música mais antiga E ela é uma composição Que fala um pouco assim Acho que é uma fase que eu vivi Que era aquela coisa Quando tu te forma na faculdade Tu se sente um pouco Tu não sabe muito bem pra onde ir Tu sente aquela pressão Tem tanta informação A gente é cercado por redes sociais E tu não sabe onde começar Tanta onda digital circulando Tu não sabe nem onde começa exatamente Então acho que essa música É mais ou menos isso Aí depois eu viajei Então acho que Ela ainda faz parte Acabei voltando pra minha cidade Ainda tem aquela questão da música De como desenvolver isso Como fazer as coisas acontecerem também Você como compositor Tem esse olhar então Sobre o cotidiano que tá ali A tua volta E também é claro Sempre aparece essa voz do eu Sim Eu costumo aproximar bastante Da minha vida Minhas músicas na verdade Eu sempre Isso é uma coisa que eu acho Que é uma expressão artística Depende disso Acho que é um olhar mais atento Assim em relação a tua própria vida E é mais ou menos Como eu costumo compor Assim É mais ou menos Pegar Captar algumas coisas Capturar algumas coisas Da minha vida E trazer isso pra música Eu sou também jornalista Eu escrevo Então é uma questão Que sempre fez parte Assim das minhas Todas as produções Desde escrevendo Até compondo Criando E no caso do show do meme Você vai apresentar Músicas autorais Ou também um repertório Que mescla outros autores Eu vou apresentar Algumas músicas De outros autores também Que me influenciam De alguma forma E Eu vou apresentar Algumas coisas Da australianas também Que fizeram parte Da minha viagem E que de certa forma De certa forma De certa forma Me influenciam E alguns covers De Tame Impala De Boa Naiva Rodrigues Que são algumas coisas Que estavam rolando Bastante fora Assim E vou tocar Bastante música minha Acho que é uma oportunidade Legal O espaço deles É muito legal Do meme Então vou procurar Tocar algumas coisas minhas Mas mesclando Com coisas que Acho que fazem Um sentido Assim No todo Da minha obra Assim A Miriam Bacana A gente está vivendo Um momento em Porto Alegre Que tem Muitos compositores Cantores Que estão Mostrando o seu trabalho Música autoral Autoral Social Club Temos também ali O som do compositor É uma galera Que está aí Querendo Ocupar esse espaço Isso Eu acho bem legal Na verdade Eu conheço Algumas das pessoas Ali que estão Que tem tocado bastante Por exemplo No Autoral Social Club E eu acho muito legal Que realmente Esteja se criando Uma cena Assim Da música autoral E os compositores Assim Tenham Conseguido um espaço Para mostrar o trabalho Isso eu acho importantíssimo Acho que todo mundo Tem o que dizer Na verdade A vida de todo mundo Com um olhar atento Com um pouco de disposição E esforço Acho que ela A gente é interessante Então acho que todo mundo Tem o que falar Isso é ótimo Excelente que esteja acontecendo Ramiro Esse é o teu primeiro show Depois que você retornou Da viagem? Eu fiz Na verdade Eu fiz dois shows Até agora Mas eu toquei mais cover Hoveram algumas homenagens Para a Austrália Então acabei tocando Mais uns covers Australianos Mas agora vai ser O primeiro show Que eu realmente Vou tocar as minhas músicas E é o show Que eu acho que todo compositor Gosta de fazer Então pode apresentar O teu trabalho Não ficar dependendo Só de cover E coisa Já que eu crio Melhor coisa que existe Eu acho que é apresentar isso Bom Próxima música agora Living Fast Essa é uma Música que eu compus Na Austrália Que fala um pouco Sobre Acho que O jovem australiano Talvez Música que eu acho Música que eu acho